Vamos começar pela parturiente, Paula. Não, eu não sou parturiente. Parturiente, agora vai ser, vai aceitar a inclusão na força, porra. Eu não sou parturiente, meu Deus do céu. E assim, está totalmente relacionado com um Estado totalitário, com o socialismo, barra comunismo, barra progressismo, a origem disso. Eu não estou falando aqui que essas pessoas que fazem essas proposições tenham inteligência e informação suficiente para saber as origens das ideias que elas estão propagando. Em primeiro lugar, é um absurdo a Suprema Corte do nosso país que custa caríssimo, cada hora dessa discussão, quanto custou para o pagador de impostos. Quantas pessoas poderiam ter sido tiradas da miséria, em vez de ficar discutindo isso, eles descem cesta básica e casa para as pessoas, como essa galera aí da esquerda diz defender. Mas eu quero aprofundar um pouco mais a nossa discussão, porque a origem dessa ideia, é claro que teve pensadores antes, mas ela é condensada no livro do Engels, que na verdade foi escrito por Marx no fim da vida, que chama A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Onde a tese defendida no livro é que a primeira opressão começa na propriedade do homem sobre a mulher, os filhos, e isso gera o direito de propriedade, que é o que o comunismo combate. Acredito que hoje todas as pessoas já tenham consciência disso. O comunismo quer acabar com a propriedade privada e, para isso, ele precisa acabar também com a família. Eles precisam destruir a família. E o senhor Edson Fachin, o ministro favorito do MST, que o MST luta contra o direito de propriedade. Então, seguindo nessa linha, ele adota um termo e a defesa dele é que Parto Oriente engloba o termo mãe, mas o termo é mãe, mãe, pai e filhos. E aí, para atender ao desejo de uma parcela ínfima da população que sente algo diferente da realidade, as pessoas que enxergam a realidade são proibidas de descrevê-la. Porque só engravida quem tem útero. Só tem útero quem é mulher. E quando uma mulher pare, ela dá à luz, ela vira mãe. Ela não é parturiente. Uma vaca pode ser parturiente. Ela também faz um parto. Pelo amor de Deus. E isso é um absurdo. Já faz algum tempo que tem esse movimento e esse é o movimento da esquerda, de acabar com a família por todos os meios, inclusive nessa guerra de linguagem que a gente vive. E, infelizmente, as pessoas estão tão presas na política do dia a dia, discutindo se vai ser o Lula, se vai ser esse é o Pacheco. É claro que essas discussões são importantes, mas é algo que eu sempre friso nos meus comentários. A gente precisa pensar no curto, no médio e no longo prazo. A política do dia a dia é de curto prazo. A esquerda não chegou a ter todo o poder que ela tem no Brasil pensando em curto prazo. Isso começou lá atrás, lá na época dos militares, que deixaram as universidades abertas aos pensadores de esquerda, naquela teoria da panela de pressão que o professor Olavo falou tantas vezes, e lá eles começam a construir essa desgraça que a gente está vivendo aqui hoje. Porque a esquerda tem planos de longo prazo, eles não vão acabar com a família de um dia para o outro, mas é aos poucos. É legalizando o aborto, é tirando o nome de mãe e de pai, colocando, sei lá, parturiente, genitor, o responsável, o cuidador, trocando a palavra professor por educador, que são coisas diferentes, e tantas outras coisas que as pessoas acham uma grande bobagem, mas influencia a linguagem, influencia o pensamento das pessoas. Pessoas com pensamentos desorganizados não conseguem expressar as suas opiniões. E a única coisa capaz de deter um estado totalitário é uma sociedade forte. e só existe uma sociedade forte se nós tivermos famílias protegidas. Então a gente precisa também pensar nesse longo prazo e entender as raízes do mal que a gente vive hoje, Marco.